Salve, enteada gremista, tudo certo? Passando por aqui com mais um vídeo no canal Inchers para a gente falar desse dia agitado, podemos dizer assim, de Grêmio, né? O Grêmio que segue no mercado na busca de jogadores. Deixa o like, te inscreve no canal Inchers e ajuda a gente a crescer e chegar cada vez mais longe. Larga nos grupos de Grêmio, manda para os seus amigos no WhatsApp, os gremistas, manda para os colorados também que eles consomem bastante Grêmio, tá? E vamos lá, vamos fazer o canal crescer cada vez mais, lembrando que a gente tem o nosso encontro Toda segunda-feira, às 11h30 da manhã, o grande debate e na quinta-feira o Fala Tricolor onde eu sempre convido um amigão gremista ou algum jornalista aqui da aldeia para a gente debater bastante sobre o momento do Grêmio, tá? Nomes mundiais oferecidos, a gente sabe que o Grêmio acabou virando uma vitrine por conta de tudo o que aconteceu com o Luiz Soares, né? Um jogador extremamente importante na temporada passada, não só dentro de campo como fora de campo. Acabou encabeçando uma campanha enorme de sócios, onde o Grêmio aumentou em 60, quase 70 mil sócios. Do quadro social, venda de mais de 11 milhões de reais em camisas do Luiz Soares sem contar outras campanhas publicitárias que ele encabeçou também vendendo alguns produtos, né? Como Cuit, Marrão, que tem tudo a ver com os uruguais, com os gaúchos, com a gente também, né? Cuit, Marrão, bomba térmica, enfim, um cara que dispensa comentários. E empresários do mundo todo e clubes do mundo todo, vem o Grêmio como essa vitrine hoje, né? Não sei se até onde isso é bom ou ruim, porque acaba inflacionando o mercado pro Grêmio. Mas enxerga o Grêmio como um potencial de receber daqui a pouco jogadores desse tamanho, porque a receita de bolo deu muito certo e ficou um bolo maravilhoso, né? E um dos nomes que foram oferecidos, e o Eduardo Gabardo, nosso colega aqui da aldeia, muito competente, por sinal, e referência pra gente, né? Traz a informação de que foi oferecido ao Grêmio o Mário Balotelli, né? O centroavante italiano de 33 anos, joga no futebol turco hoje. Muito bom jogador, eu sou fã do Balotelli, eu costumo falar, eu quero os maluquinhos tudo pro meu time. Eu quero o Devers, eu quero o Balotelli, eu quero o Soteldo, eu quero todos, tá? Porque time campeão se faz com o cara que tem, né? Que nem meu pai, meu falecido pai falava, o cara que é tatu peludo, né? O cara que tem um parafuso a menos, sabe? A gente consegue fazer time campeão assim, geralmente na história do Grêmio é muito assim. Eu gosto do futebol do Balotelli, tá? Muita gente não gosta por conta das atitudes dele em extracampo, que são bem polêmicas, diga-se de passagem. Uma das últimas dele que a gente sabe no futebol da Suíça, ele se vestiu de fantasia de Pikachu, foi numa festa fantasia, foi descoberto, deu uma bosta na cara do cara, né? Ele é um cara polê na Copa do Mundo, aquela vez ele tava de toalha nas tacadas do hotel fumando cigarro, ele é um atleta. Então ele tem dessas polêmicas, mas dentro de campo ele tem bola, e muita bola. E o mais surpreendente, ele tem 33 anos só, o Balotelli. Isso que é mais engraçado, parece que o Balotelli tá aí a... tá batendo 40 anos quase, né? De tanto que a gente fala dele nos últimos anos, mas não, é um cara de 33 anos só. Foi oferecido, mas a direção do Grêmio não levou adiante a negociação. Essa é a informação... Perdão, do Eduardo Gabar... Os negócios de ocasião do Grêmio... O Grêmio não vai parar só no centroavante, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Acredito que o Grêmio vai aqui fazer alguns negócios de ocasião, e isso possa acontecer durante o Campeonato Gaúcho, né? O Grêmio começa com esse elenco, o campeonato, vai atrás desse Camisa 9 de forma incessante, a gente sabe que eles estão muito atrás desse Camisa 9, e vai atrás, não digo vai atrás, mas... é aquela coisa que caiu no colo, é meu, entendeu? Vamos lá, daqui a pouco o Grêmio... Sei lá, chega lá no Palmeiras, né? E tá lá o... Não tô dizendo que o Grêmio vai contratar esse jogador, tô dando um exemplo, tá? O Grêmio vai lá e consulta o Breno Lopes. Tá aí, a gente tá sabendo que tá encostado, ele não tá jogando, hein? O que que tá acontecendo? Ah, a gente quer emprestar e tal, só pelo salário e luvas, tá? Venha, meu... Isso é um negócio de ocasião. Foi o que aconteceu com o Soteudo, foi o que aconteceu com o Dodi, tá? O Dodi foi a análise de desempenho, né? Do CDD do Grêmio. Acho que o Soteudo passa pelo CDD como qualquer outro jogador, mas é uma puta negócio de ocasião, né? O Santos caiu, precisando de grana, o jogador querendo sair de lá, o salário do cara é alto, e o Grêmio fez um grande negócio de ocasião, com um passe fixado ali no Soteudo. Então o Grêmio vai sim atrás de negócios de ocasião, nessa janela aí, de transferências, que vai até março, importante, vai até março, a janela, o Grêmio pode inscrever jogadores que vêm de fora, tá? Outra grande questão que a gente pode trazer por aqui, é o Léo Chu, não vindo para o Grêmio, mas muito provavelmente podendo ir para o Fluminense, que fala com o Seattle, o time dos Estados Unidos, não é basquete, é futebol, tá? O Léo Chu foi vendido para o Seattle no ano de 2021, por 2,5 milhões de dólares, e o Grêmio ficou com 20% do Léo Chu. E aí que está o pulo do gato, tá? O Grêmio pode receber uma boa quantia, o Fluminense já fez proposta, o valor ainda não foi revelado, mas o Grêmio pode ficar com 20% dessa fatia, né, de grana, que pode estar entrando lá para o Seattle, e o Léo Chu vai ser reforço do Fluminense, não estou afirmando, né, pode ser que seja reforço do Fluminense. Fluminense conversa com o Seattle e com o staff do Léo Chu também. Deixa o like, se inscreve no canal índios por aqui, a gente está crescendo bastante, quero agradecer muito a companhia de todo mundo, quero agradecer a quantidade de visualizações, os likes, está muito legal de a gente fazer o canal e ver ele crescer, né? É um filhotinho que a gente tem, a gente está vendo ele crescer bastante, isso nos deixa muito alegres. Beleza, rapaziada? Falei Paranoide Bauer, porque a nossa vida é chocolate, está chegando o fim de semana, né, meu parceiro? Vai no mercado mais perto da tua casa agora e compra aquela barrinha, agora tem uma barrinha, uma barrinha não, uma barrona, né, de refeição, que é maravilhoso, o chocolatinho de refeição, tem também o napolitano, que é meu preferido, eu não canso de falar aqui, tem o esticadinho, enfim, tem uma gama completa, completa, da maior e mais antiga empresa de chocolates do Brasil, a centenária Léo de Bauer. Léo de Bauer, nossa vida e nossa história é chocolate. Beleza? Valeu, rapaziada. Tchau! Tchau!